Roseira da Rua Para ver o meu amor Mas ele estará tão perto Eu sinto dele o calor Na esquina daquela rua Está plantada uma roseira Mora lá uma saudade Para a minha vida inteira Na esquina daquela rua Está plantada uma roseira Mora lá uma saudade Para a minha vida inteira Saudade meu pensamento Ilusões que são da vida A rose que eu procuro Está na roseira escondida Saudade meu pensamento Ilusões que são da vida A rose que eu procuro Está na roseira escondida Eu subi aquela serra Para ver o meu amor Mas ele estará tão perto Que eu sinto dele o calor Na esquina daquela rua Está plantada uma saudade Mora lá uma saudade Para a minha vida inteira Mora lá uma saudade Mora lá uma saudade Mora lá uma saudade Para a minha vida inteira Saudade meu pensamento Ilusões que eu procuro Ilusões que são da vida A rose que eu procuro Está na roseira escondida Está na roseira escondida A rose que eu procuro Está na roseira escondida E a roseira escondida Am casualties que são da vida Obrigado.